Amigo Muito eu tenho chorado Em saber que ela não me quer Amigo, estou muito arrasado Muito eu tenho chorado Em saber que ela não me quer Amigo, sente aqui comigo Me fale alguma coisa pra me alegrar Amigo, estou sofrendo demais Sempre quando eu me apaixono Eu não sei me controlar Amigo, estou sofrendo demais Sempre quando eu me apaixono Eu não sei me controlar Amigo, não sofra Amigo, não morra por quem não lhe ama Já que ela te deixou Ela não sente mais amor Com você na cama Amigo, não sofra Amigo, não morra por quem não lhe ama Já que ela te deixou Ela não sente mais amor Com você na cama Obrigado, amigo, pelos teus conselhos De hoje em diante tudo vai mudar Um ou outro alguém eu vou procurar E por essa mulher não vou mais chorar Obrigado, amigo, eu vou procurar E por essa mulher não vou mais chorar Obrigado, amigo, meu amigo Silvino Neves Obrigado, meu amigo Silvino Neves Pelos teus conselhos de amigo Precisava muito desabafar com você De nada, meu amigo Jorge Lã Olha, amigo é pra essas coisas E precisando, pode contar comigo Amigo, não sofra Amigo, não morra por quem não lhe ama Já que ela te deixou Ela não sente mais amor Com você na cama Amigo, não sofra Amigo, não morra por quem não lhe ama Amigo, não sofra Amigo, não morra por quem não lhe ama Obrigado, amigo, pelo teus conselhos de amor 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 A CIDADE NO BRASIL